Música E eu quero parabenizar o IPC por este momento maravilhoso, uma cara visão que tem feito um belo trabalho em nosso estado, no nosso Brasil e sempre estar aqui presente em nossa igreja, fazendo coberturas, divulgando a palavra de Deus apoiando o Evangelho e dando oportunidades a aqueles que querem conhecer o melhor que Deus aqui na face da Terra. Quero parabenizar a nossa querida missionária Patrícia Lennie e também o Sérgio, todos que fazem a TVC, Deus abençoe poderosamente, guarde a cada um e que cada um de IPC possa prosperar. Deus te abençoe, ouvintes da TVC, deram espectadores, que Deus abençoe a todos vocês maravilhosamente, que a miséria para o Deus nos alcance, a nossa igreja é de um abraço, eu quero pedir agora que possamos parabenizar a TVC com uma carossa salada de palmas. Eu quero participar do Deus sempre e a todos os caras do Deus sempre, quero aqui também falar, pelo nome de Deus, o Doutor Jorio Alcérgio e quem? Deus abençoe a vocês. Eu estou com desejo de ir lá à sala, não sei se tiverem tempo, mas quero compartilhar, já estou compartilhando, desde que tivero na realidade. A Assembleia de Deus Todo o povo de Deus Amante